... ... ... Ah que faga do caralho... A porra da Maena... A Maena... Olha o meu celular... Uiii Põe mesmo! Silencia... Bueno o celécia solará... De resto é 0 De resto é 0 De resto é 0 Desisto! Ah, eu não esticou! O cara já é bom! Para com isso! Cinco! Cinco, um! Não, não, não! Para com isso! Como é melhor? Não, não, não! Como é que tu conheces? Ah, foi tão mal. Está a chute! E... Tum! Não, Tum! Na própria! Não, 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 não... Eu vou todas elas... Vamos lá. Faz desejos ou приção de Pri душ. Tá aqui. Não, 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 não... Napa o cara que você vai fabricar elas? Fiz! Não, não, não... Tens! Fiz!